Três Marias promove dia de negócios e leilão, a genética Angus estará em evidência no oitavo dia de negócios e leilão realizado pela fazenda Três Marias Agronegócios, do proprietário Dorival Carlos Borga, de Videira, Santa Catarina, com oferta de 34 touros Angus, 9 trios de fêmeas Angus e uma fêmea Angus individual. O leilão ocorrerá no dia 1º de agosto, a partir das 13 horas, de forma virtual. A transmissão ao vivo será pelo canal da Pampa Remates, responsável pelo evento. O martelo será comandado pelo leiloeiro Cândido Skol. Mais informações pelos telefones 46 999-76-0085 e 499-9906-6338. Vale repetir, né? 46 é o código 999-76-0085 ou código 49-999-06-6338. 46 é o código 999-76-0085 ou 599-76-0085 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 ou 5